Tudo bom, pessoal? Parei o carro agora aqui, estou saindo para uma reunião, parei para dar essa notícia aqui para você. Acabei de receber uma mensagem de um amigo meu dizendo que o Jeff Zients, que é o coordenador de assuntos de Covid da Casa Branca dos Estados Unidos, acabou de dar uma entrevista dizendo que eles vão retirar as restrições de todos os países que estavam com restrição de voo direto para os Estados Unidos, com, obviamente, relacionado ao Covid, a partir do início de novembro deste ano agora. Eu havia feito um vídeo há um mês e pouco atrás, mais ou menos, falando para vocês que eu tinha um contato amigo meu, que trabalhava junto com o CDC, que ele tinha me passado essa informação. Algumas pessoas comentaram ali embaixo, ah, não vai, só o ano que vem, isso não vai acontecer. Aconteceu do jeito que eu tinha falado. Eu tinha previsto que eles, na verdade, eles tinham me dito que a partir da segunda quinzena de outubro o CDC deveria liberar. Eles deram 15 dias a mais aí por excesso de cautela, mas está dentro do que a gente previu, graças a Deus, vão abrir a partir de novembro para brasileiros poderem vir em voo direto para os Estados Unidos. Muita gente perguntando para mim se vai ser necessário comprovação de vacinação. Sim, vai ser necessário comprovação de vacinação. Eu vou deixar aqui embaixo, descrição do vídeo, diversos links, diversas notícias que saíram hoje falando sobre essa questão. Será necessária comprovação de vacinação? Não disseram que haverá restrição para qualquer tipo de vacina. Muita gente perguntando se vai ser a AstraZeneca, a Coronavac e se vai ter problema ou não. E alguns até já preocupados querendo tomar mais doses. Não façam isso sem orientação médica. Não haverá necessidade. Eu acredito que todas as vacinas vão ser aceitas, mas precisará sim estar vacinado para vir direto para os Estados Unidos. Se não, eu imagino que eles devem colocar a restrição de fazer quarentena em algum outro país. E deve ter um monte de país que vai querer receber turista brasileiro também para ficar lá 15 dias cumprindo a quarentena e gastando dinheiro com certeza absoluta. Essa era a notícia que eu tinha para dar hoje para vocês. Eu não gosto de fazer dois vídeos no mesmo dia, mas as duas notícias que eu precisava trazer eram realmente importantes. Então fica mais essa aí para vocês a partir de novembro, se Deus quiser, liberado. Vistos, abertura de consulado. Essa é uma outra pergunta que muita gente me faz. Mas eu acredito que sim, em razão da abertura das fronteiras, os consulados devem trabalhar de uma forma mais intensa. Mas não, não acho que devem abrir para todos os vistos, inclusive para os vistos de turismo. Eu imagino que vocês devem estar acompanhando aí o caos que se instalou dentro dos Estados Unidos nessa questão de imigração das pessoas atravessando pelo México. Vou fazer um vídeo nessa semana trazendo uma informação super importante e bem, bem chata para vocês. Falando sobre a questão dos brasileiros que foram apreendidos esse ano, presos e apreendidos esse ano pela imigração dos Estados Unidos. O número é quatro vezes maior do que a média anual dos últimos dez anos. Se você pegar de 2010 até agora, a média anual multiplica por quatro. É o que foi feito até agora, mês de setembro nos Estados Unidos. É realmente um número assustador. Muitas dessas pessoas, na verdade, dois terços dessas pessoas estavam em overstay. Um terço dessas pessoas atravessaram realmente pelo México. Brasileiros, eu estou falando só de brasileiros. E isso, obviamente, deve impactar no seu visto de turismo, na sua intenção de vir como turista para os Estados Unidos. Vai ter, com certeza, algum tipo de restrição aí. A gente não sabe o que, mas deve vir alguma coisa aí que não vai ser bacana. Mas a maioria acaba pagando pelos erros de alguns outros. E isso faz parte de tudo no mundo, não é verdade? Mas eu trago essas notícias para vocês e vou gravar um vídeo especificamente sobre isso. Grande abraço, fiquem com Deus. Graças a Deus, a partir de novembro, estará aberto. Obrigado.